A gente sabia que a gente tava indo pra outro país, muito longe Tocar pra uma galera que gosta de sertanejo Mas quem é essa galera? Quem são essas pessoas? E quando a gente pisou ali, cara Quando eles receberam a gente, quando eles olharam pra gente O jeito que eles olharam pra gente ali naquele primeiro momento A gente tentou pra ver que ia ser diferente E eles viam na gente, não mais o mundo ainda, viam uma dupla Mas um pedacinho do Brasil, um pedacinho de casa Isso era mágico de olhar, de sentir E aquilo me emocionou muito Foi muito forte A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda A gente tentou pra gente, não mais o mundo ainda Fazer diferença na vida dessas pessoas, trazer um pouquinho de casa para essas pessoas.